Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Augusto, sou da Atlantic International. Vim aqui fazer uma visita no interior da Bahia, alguns clientes, na cilagem de soja e milho. E queria agradecer a Saleric Sport e ao trader Carlos Moura, que vou ministrar uma mentoria bastante valiosa para o meu currículo, que é o Master Trader Internacional, uma mentoria que eu recomendo. Forte abraço! Forte abraço!